Olá pessoal do Educar em Casa, nós vamos conhecer hoje a nossa nova plataforma. Nessa nova plataforma nós temos esse site aqui, bem visual, que você pode observar, já tem aqui logo 20% de desconto em todos os cursos com cupom Inaugura20. Utilizando esse cupom você pode adquirir essa promoção em todos os nossos cursos. O institucional, onde você vai conhecer quem somos, nossa metodologia, os professores, o termo de uso, para que você entre na plataforma utilizando o material, conhecendo qual é a nossa dinâmica. Se você tem crianças da educação infantil, de 0 a 5 anos, você vai adquirir aqui material gratuito, algumas orientações de materiais para o uso da educação infantil. Essa parte aqui fica as nossas videoaulas. Aqui você vai encontrar, falando um pouco sobre ensino fundamental, que vai do primeiro ao nono ano, o planejamento, várias orientações de como você pode utilizar o material do Educar em Casa. Temos aqui os anos letivos. Geralmente, as crianças que utilizam o primeiro ano, é a partir de 5, 6 anos, que é a alfabetização e assim segue os demais cursos. Também temos atividades e avaliações gratuitas, porque nessa parte aqui do Educar em Casa, você vai encontrar videoaulas, exercícios, avaliações, mas são materiais que você vai ter um custo para poder adquirir. E aqui você vai ter outros materiais de domínio público gratuito. Temos também uma biblioteca, que você também pode utilizar como apoio às suas aulas, com livros, músicas, textos populares, uma banca digital muito bacana, vídeo, filmes, jogos e atividade lúdica, porque você vai complementar as suas aulas. Se você está afim de conhecer um pouco das notícias sobre a educação no Brasil, a educação domiciliar, você vai em Notícias, que é o nosso blog. Vamos conhecer outra parte. Aqui você vai encontrar esse nosso tutorial, dando orientações de como você pode utilizar a nossa plataforma. Essa parte aqui, Educação, é riquíssima. Também é material gratuito. Aqui você vai encontrar artigos, documentos sobre educação, sobre educação inclusiva, vídeos, várias sugestões aqui dentro que vão auxiliar você na dinâmica de estudo. Se você quer conhecer o nosso material, você pode utilizar várias aulas gratuitas que tem aqui. Alguns informes, como também aulas que vão ajudar. Aqui tem a apresentação do diretor. Aqui sou eu, fazendo a apresentação do programa. Você pode conhecer um pouco sobre nós. Se você tem dificuldades, assim, de trabalhar algumas modalidades de estudo, às vezes você quer um caminho para seguir. Então você vai conseguir saber um direcionamento claro, você pesquisando sobre esses métodos de ensino. Aqui, ó, sobre métodos de alfabetização. E nós vamos estar inserindo mais métodos ainda, que você pode ler e dizer assim, não, eu vou tomar uma direção a partir disso aqui. Temos aqui também, se você quiser conhecer nossos professores, uma equipe muito competente, que fez com muito carinho esse material para vocês. Aqui são depoimentos de pessoas que alcançaram sucesso através da educação domiciliar. Aqui, como eu falei, também são os nossos informes. Notícias, informes que você pode utilizar. Segue também aqui, se você quiser entrar nas nossas redes sociais, ó, que bacana, muita coisa que você vai conhecer. Até mais, utiliza o nosso material com todo carinho. Com certeza você vai ter sucesso.